Eles aí né, se partiram, se dividiram, o Kanye não faz mais parte da Adidas Mas mano, essa aqui não é nem um pouco final rapaziada, essa história tá longe de acabar Eu vou explicar porque nesse vídeo de hoje, acompanha aí Rapaziada, seja bem-vindo ao canal, pra quem não conhece o nome é o Felipe Moro aqui nos Estados Unidos, então eu trago pra vocês notícia em primeira mão Vou trazer aqui hoje a situação bem completa entre essa treta toda entre o Kanye e a Adidas, beleza? Lembrando também ó, quero falar aqui ó, a gente quer comprar tênis original aí no Brasil Não se preocupar com nada em ser falso, não se preocupar de ficar pensando se o tênis vai chegar ou não Loja de confiança, compra aí com a CopiBots rapaziada, aqui ó Esse tênis aqui ó, Fomrunner Vermilho, comprei CopiBots, ó Veio do Brasil, podem ver que veio do Brasil ó, 38, 39, dos Estados Unidos não fica assim Fica assim nos Estados Unidos ó, 7 Então aqui ó, peguei CopiBots ó, peguei esse tênis com a CopiBots Peguei também ó, White Warrior aqui, beleza? O Jordan 4 com a CopiBots Então eu recomendo sim eles aí, uma loja top pra você poder comprar tênis original ó E sem se preocupar com nada mano, sem se preocupar com nada Super de confiança, eu recomendo aí a CopiBots Então rapaz, pra começar né, contar essa treta aí Todo mundo sabe que o Kanye e o Adidas já não se dão bem faz tempo né O Kanye já forçando sua saída várias vezes, falando que queria sair Falando que queria fazer a própria linha design deles Que a Adidas não cumpriu várias promessas que prometeram pra ele Como lojas da Easy que não foram feitas Muitas outras promessas também que foram feitas pra ele e não corriguizaram Ou também coisas que ele não permitiu fazer e eles foram assim mesmo e fizeram né Como restock de alguns shoes né, alguns tênis né Eles fizeram um restock dos tênis Pra quem não sabe o restock, como os caras fabricam um tênis de novo Outro modelo e lançam ele de novo Ele não queria que trouxesse algumas cores de volta Ou também né, o que aconteceu também foi eles criarem cores que ele não pediu Ou até mesmo criarem imitações das suas próprias invenções né Como Forerunner eles fizeram o Adphone E também como Easy Slide e fizeram a Adlet né Então rapaz, o que aconteceu então né Depois de o Kanye aí, o Kanye tá meio... Tem andado meio perturbado no último tempo aí rapaz Ele solta vários tweets aí toda hora Coisas no Instagram de conversas sobre a situação familiar dele Várias coisas né Depois mandei alguns comentários que muitas pessoas dizem né Antissemitas aí, que são comentários contra judeus De perseguição aos judeus né Pra quem não sabe né, essa história é bem delicada Qualquer perseguição aos judeus devido a que aconteceu na Segunda Guerra Mundial O cara lá que eu não vou falar né, é Austríoco Que foi o presidente da Alemanha, chegou no poder da Alemanha E criou aí o Holocausto né mano Que realmente foi a causa principal da Segunda Guerra Não tô aqui pra dar aula de história pra vocês Sabe o que eu tô falando já Não quero falar o nome do cara porque eu creio que Cara, o nome desse cara é tão forte que pode até derrubar uma monetização Não sei, ou não né Mas não quero falar o nome dele não Mas sabe quem é mano Começa com A, entendeu E sobrenome com H Então cara, é bem complicado entrar nesse assunto Por causa disso né mano Os judeus são perseguidos desde sempre mano Desde sempre mesmo né E o Kami soltou alguns tweets aí Soltou algumas frases aí Que dão a entender que ele tava meio perseguindo Só que tipo assim cara Eu já vou falar alguma opinião né Cara, eu acho que estão cancelando ele muito cedo Porque ele falou assim alguma coisa que tem um contexto diferente Só que ele também não falou algo tipo tão grave assim Pra cancelarem ele mano, entendeu Pelo menos foi o que eu entendi Entendeu Foi bem complicado o que ele falou Porque cara, nenhuma pessoa que fala inglês, nativo inglês Entendeu muito bem o que ele falou Entendeu Então eu que sou brasileiro Falo inglês fluente sim Mas eu fiquei sem entender muito Perguntei pra americanos O cara falou Cara, não faço ideia do que ele tentou dizer aqui Então cara É complicado colocar Escrever algo sobre judeus Mas se eu não me engano Ele falou Ele tá meio culpando um cara Por ele ser judeu Que ele fez algo ruim Tipo isso né Só que tipo assim rapaz Não tem como a gente generalizar né Pô, porque o cara fez algo ruim e é judeu Não quer dizer porque ele é judeu Que ele fez algo ruim O cara é uma pessoa ruim Assim como pô Tem um cara que é cristão E ele fez algo ruim Pra você Não quer dizer que o cristão é ruim Aquele cara é ruim Entendeu O cristão de verdade não é ruim O judeu não é ruim Então ele meio que fez isso aí Realizou isso aí Já não trouxe muita coisa boa pra ele E teve uma frase no Instagram Que eu vi Ele deixou no Instagram Que ele falou que Ah, hoje Amanhã eu vou acordar E vou DeathCon 3 judeus Sei lá o que Pra quem não sabe Eu acho que DeathCon é um termo militar né De Eu não sei muito bem O que explicar que é isso Mas é um termo militar Pra tipo assim Níveis de Não sei se é de morte É, não sei o que que é mano Mas enfim Ele meio que colocou a palavra Meio que morte com judeu mano Então tipo assim Foi meio que complicado Mas ele também falou Em outro post Que ele falou Ah, eu não tenho como ser Antissemitista Porque Não sei como é falar isso mano Se tá certo ou não Antissemicista Ou antissemitista Não sei Porque pra mim Todas as pessoas pretas São judeus também E eu me considero judeu Ele falou isso Tipo assim Porra, não dá pra entender né Porque o pessoal chama ele de Antissemita E ao mesmo tempo Ele falou que ele não é Porque ele também é negro E ele acha que todo negro Se considera judeu Mano, é bem complicado mano Bem complicado mesmo né Hoje em dia A internet As pessoas tem que tomar Muito com ela que fala Ainda mais um cara como ele Né Esse contrato aí Que ele perdeu Disseram que ele Deixou de ser bilionário Então o Iê e o Kanye Não é mais bilionário Não é mais bilionário né E a tretura foi essa rapaziada Por esses comentários aí A Adidas foi Pum E cortou mano Não só a Adidas Como também a Gap né A Gap ordenou Que todos os produtos da Easy Forem retirados De suas lojas Mano Das estantes Tudo pra não vender mais A Adidas também né Falou que não vai comercializar Colocou em pausa A comercialização Dos Easy no momento Também pediu agora Para as lojas Eu falei isso no Instagram Porque não segue o Instagram Lá eu contei um pouco Sobre isso também Então quer ver uma notícia Mais rápida né Segue lá no Instagram Tá aqui pra você ver agora Felipe Reza MMA E lá eu falei né Que a Adidas tinha pedido Para todas as lojas Retirar os produtos Easy dela Isso não tinha acontecido ainda Me precipitei Mas eu tava certo Porque eu sabia Que a Adidas ia fazer isso aí E ela tá fazendo sim Rapaziada Pedindo para todas as lojas Tirar os produtos Easy Das suas lojas E a própria Footlocker Falou que Condenou o Kanye Atacou ele Tipo assim Realmente condenou ele Falou que não vai vender Mais nada a Easy Então não tem nada mais de Easy Na Footlocker Pra quem não sabe a Footlocker É uma das maiores lojas Dos Estados Unidos Loja gigante De venda de tênis Acho que deve ser a maior do mundo Mano Isso é bem sério com vocês É a maior do mundo Não vou mentir não Eu acho que é a maior do país Tudo que é aqui nos Estados Unidos Em questão de tênis né É a maior do mundo Porque a cultura começou aqui A cultura maior aqui Nesse país E cara a Footlocker Também retirou tudo Online Das fatileiras né Falou que não vai vender mais Easy E tal coisa Então mano Tá uma guerra grande mano E agora também A Adidas ordenou Porque as outras lojas também tive Tá bem complicado isso aí Não vai ter mais Easy né Acabou Easy Porque o Easy é do Kanye Weston Easy e a Adidas acabou mano Mas estão falando aí também Quer dizer A Adidas falou Que ela é dona de todos os designs Mano Isso vai dar muita treta Vai dar muita treta Porque muito provavelmente O que a gente quer dizer com isso né Que ela é dona de todas as cores e designs Ela quer dizer Que ela vai relançar os tênis Vai continuar lançando o Easy Que a gente conhece Com outro nome rapaziada Eu acho que vai ser tipo assim Adidas 350 Adidas Boost 350 Adidas Boost 700 Vai ser um bagulho assim rapaziada Sem ali o nome de Easy no Boost né Ou o nome de Easy no tênis Que as vezes tem Nos 350 tem As vezes ali Complicado mano Eu acho que isso vai ferrar com muita coisa né Isso já deu um prejuízo As ações da Adidas já caíram bastante Já deu prejuízo de mais de 200 bilhões Se não me engano pra Adidas já Mas eles chegaram um pau com o Kanye E mano O Kanye já queria sair mano Já queria sair Na minha opinião Pode ser até que ele tentou forçar a saída mais ainda Fazendo essas coisas aí mano Ele já queria sair rapaziada Entendeu E o contrato dele ia até 2026 Não sabe o que vai acontecer agora né Essa história tem muita Mano Essa novela vai ainda Vai rolar muita coisa Vai acontecer muita coisa Porque os dois vão brigar A Adidas vai querer lançar Os Easy com outro nome O Kanye não vai querer Porque o Design foi ele que criou Entendeu As cores da maioria foi ele que criou Então vai ser uma briga grande né Não acho que o Kanye consegue resolver Às vezes na justiça De ver se na justiça Por causa dos comentários e tal coisa Mas mano vai ser uma briga muito grande rapaziada Então cara isso que aconteceu O Kanye fez comentários aí complicados Entendeu Como eu falei rapaziada Não tô defendendo o Kanye mano Eu sou fã assim do Kanye Curto ele Mas não tô defendendo ele Ele vacilou Ele deu mole Ele fez merda Não poderia ter ficado calado É a melhor coisa de ter ficado calado Como eu falei Às vezes ele fez isso Para poder realmente forçar a saída mano Entendeu E ele não liga de ser cancelado Não liga de perder dinheiro Eu só queria sair daqui Já queria sair muito tempo Mas lembrando Não estou defendendo ele Beleza Antes que o pessoal fale Que eu tô defendendo ele Não tô defendendo ele Só dizer alguma coisa Hoje em dia Tudo que você fala na internet Você é cancelado diretamente Tipo assim O comentário que ele fez Não foi um comentário totalmente direto Pô o cara é Entendeu O cara é racista O cara é sei lá o que O cara tá fazendo Atacando os caras Não foi um ataque direto Entendeu É interpretativo É muito complicado Você pegar uma frase Tirada de contexto Entendeu É por isso que eu falei Tomar cuidado Para você não postar coisa Que tem um contexto assim Ele não tinha que ter ficado quieto Falar um negócio de ser Muito coisa Aconteceu uma segunda guerra A história da humanidade Ele cara lá Porra O alfotrico lá Vagabundo Ele Porra mano É um demônio É o demônio em forma de pessoa Literalmente Mas tá na bíblia Que os judeus sempre vão ser perseguidos Infelizmente O povo de Nosso povo de Deus Sempre vai ser Perseguido os judeus Infelizmente Até a venda de Jesus Cristo De volta É isso então Eu queria mostrar o que E explicar pra vocês Um pouco dessa história E agora eu vou falar um pouco Se os preços dos ídios Vão subir Vai subir o preço dos ídios Rapaziada Rapaziada O preço dos ídios Já tem subido um pouco Eu fui um cara Que não levei fé Falei cara Não vai subir Não faz sentido Subir o preço dos ídios Eu achei que não fosse subir Mas o preço dos ídios Já subiu sim De alguns ídios Mas ainda mais o Zoldi Eu achei que só o Zoldi Fosse subir Como o Zebra O Bread Entendeu O Core Red Ou até o Óleo Também Eu achei que só isso Iam subir O Wave Runner Que são os Zoldi Mas o preço de alguns Também estão subindo Alguns estão ali Estaginados Alguns até caíram também Então tá um mercado Bem Não tem muito uma direção Tá sem norte Como eu falei Tem muita coisa pra rolar ainda Então as coisas estão bem normais Estão bem estagnadas Muita gente fala O preço disparou Não disparou nada Nada disparou Eu não acho que vai disparar sim Se um dia for subir Vai demorar um pouco Easy Por que eu não coloquei fé que eu subi Também não tá subindo tanto Como o pessoal achou que fosse subir Porque tem muito estoque no mercado Isso aqui não são Quando o Kander saiu da Nike Tinha poucos tênis da Nike Subiu porque Pouquíssimos tênis Menos de 20 pares de tênis da Nike Com estoque muito limitado Easy mano Tem milhões de pares De vários modelos Então mano É muito complicado subir um preço existente Porque realmente mano É um bagulho que Não tem tanta demanda Comparado com o estoque que tem Porra Tem uma demanda de um milhão de pessoas Mas também tem um milhão de pares Algo assim Então por isso que o preço não sobe tanto Por isso que o preço não vai subir tanto Se você quer adquirir um Easy Sim com certeza O momento pode ser que seja agora mesmo Entendeu? Não é mais se for um oldie For um oldie realmente é algo que Valeria a pena você adquirir agora Um zebra Eu vou comprar um zebra novo Eu já tenho um zebra Vou comprar um novo Porque eu quero ter um zebra mais novinho Porque eu tô todo amarelo já Vou comprar um agora Porque agora é o momento Tanto que o zebra tava 280 antes né E zebra pra quem não sabe também É um tênis que tem um Easy escrito né Então a Adidas não vai relançar ele Não vai relançar ele Se relançar vai ser 100 Ali é escrito Easy E tal coisa Não vai ter graça né É o que eu falo mano É muita gente vai abandonar a marca Porque gosta do Kanye Gosta da Easy Entendeu? E não vai ter mais o nome Vai ser diferente Não vai ser mais a mesma coisa E mano Eu mesmo não vou comprar mais Entendeu? Não vou comprar mais Não sei se que seja algo muito bonito Algo muito maneiro Eu acho que Perdeu a graça né mano A graça era Easy e Adidas né mano Não é mais isso a parada Entendeu? Acabou o Kanye Saiu da Adidas rapaziada Ele foi até Algumas fontes dizem Que ele foi procurar esquetes Pra quem não sabe esquetes É uma marca muito grande Tênis aqui Marca muito confortável Deve ser a mais confortável De tênis de todos Sem brincadeira mesmo De todos é mais confortável Eu acho Na minha opinião Bem leves tênis Meu pai só usa esquetes mano Só usa isso E ele foi procurar esquetes Que disseram aí mano Procurar eles Dizendo que Ele foi procurar lá Que ele entrou na Acho que foi na Califórnia Que ele foi no prédio De executivos E tal coisa lá Chegou lá do nada E falaram que Expulsaram ele Porque não queria nada Com ele E asquetes falou Que repudia né Esse tipo de preconceito Contra os judeus Essas coisas assim mano Não sei se é verdade Se foi uma notícia Que saiu aí Pode ser que seja mentira Eu acho que Pra inventar um negócio desse Acho difícil Se for o Belly por lá mesmo Não sei Ou talvez não né Porque pô Eu não consigo também Ver o Kanye Mas é muito estranho É uma marca muito Muito básica Pra o Kanye entrar E acho que ele quer fazer O próprio tênis dele mano Acho que a grande Beiga com a Adidas Que ele queria sair Porque ele queria fazer O próprio Wii Só a Easy Sem a marca nenhuma Entendeu A própria linha de tênis O que eu ia falar também Rapaziada É que muitas pessoas De lojas né Como o James Whitton Da Ma Mané Falou que isso vai prejudicar Muito eles né Não poder vender mais Easy Porque Easy mano É uma das coisas Que mais dá dinheiro pra eles E tirando esse produto Do mercado De várias lojas Vai afetar eles mano Então o pessoal Até alguns donos de lojas Teve um dono de loja Que pediu pra não ser identificado né Ele falou Cara não quero Não quero que fala Quem eu sou Ele comentou assim Ele falou que Cara o Kanye é um babaca Um Kanye idiota Mas cara No final de tudo Eu vendendo Easy E isso é meu ganha-pão É o que eu ganho dinheiro O dono de uma loja Falou isso né Não sabe o que é Pode ser Foot Locker Pode ser Champs Pode ser Várias lojas assim mano Show Palace Ninguém sabe qual é Porque o cara não deixou a identificação Ele falou No final de tudo É meu ganha-pão E isso vai ferrar com as vendas Vai ferrar com a minha loja Vai acabar com a gente E mano ele tá certo mano Entendeu Uma medida bem radical Acabar de vender do nada Sem ninguém se preparar Sem E sendo que tipo assim Várias lojas E a própria Adidas Tem vários estoques de Easy lá Vão fazer o que Que os tênis que estão recolhendo Vão queimar Vão vender mais né Vão queimar Vão destruir Eu não acho que eles vão alterar Eles podiam pegar Alterar e colocar só Adidas Fon Sei lá Adidas Bush Vão fazer o que com isso Vão destruir Então é um prejuízo enorme Para Adidas Um prejuízo enorme Para os donos de lojas Que vão se ferrar muito E complicado mano Complicado Eu acho que Cortar a venda dessas paradas É bem complicado Porque isso vai ferrar Muita gente mano Eu penso que se você é um dono de loja Você tem vários isso pra vender Tem que ser recolhido Prejuízo que vai dar pra você Bem complicado Essa situação Bem triste E mano A culpa meio que do Kanye Se o Kanye não tivesse feito isso aí E as pessoas não estariam Entendeu? Agora passando por situação Complicado demais a situação mano Comenta aí embaixo O que você acha dessa situação aqui Bem complicado mano Vários pais de família E várias famílias vão Realmente ser prejudicadas Por isso mano Por essa situação Bem triste Essa história tá longe de acabar Fica ligado no canal Para os próximos capítulos Beleza? Vou ficando por aqui Amo vocês Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau